Vamos supor que vocês queiram então, em vez de lixo, outra coisa tá gente, pra rodar isso aqui, eu não sei se vocês perceberam, pra rodar qualquer coisa aqui no ar, você clica em cima, segura o shift e gira na direção que você quer, tá vendo? De forma assim, esse mouse com duas curvas aí, sei lá como é que vocês dizem isso aí, tá vendo? Aí, então olha só, suponha, suponha que eu queira colocar alguma coisa aqui nesse prédio aqui, você pode ver que esse prédio aqui, se eu não me engano, ele não tem nada, é um prédio vazio, nem mesmo onde eu coloquei aqui esse ponto aqui, tá vendo? Pro camarada entrar aqui, ele consegue ficar aqui, aqui sim, aqui não. Se eu quiser colocar um prédio funcionante, ou seja, ele, você pode entrar, como é que eu faço, visto que esse prédio, eu não tenho condições de colocar um em cima do outro, não é isso? Pois bem, então você vem aqui em módulo, olha, você clica aqui em environment, e tá vendo aqui ó, edit terrain object, height terrain object, e outras coisas aqui, skip time, time acceleration, weather, isso aqui, se o weather aqui é pra justamente, se você quiser colocar em algum lugar, ele ajuda naquele lugar do tempo que nós falamos, o overcast, rain, fogo, ou seja, o menos um aqui, quer dizer que ele não vai ter mudança, entendeu? Então você pode também, só naquele lugar específico, você ativar aquele módulo, eu prefiro fazer isso por trigger, tá certo? Eu acho que os triggers são melhores, mas, se você quiser aqui, não há problema algum, esse delay aqui é aquele tempo, você coloca aí, por exemplo, em 10 minutos, né, eu quero um overcast de 0.3, uma chuva de 0.2 e um fog, você pode, sei lá, 0.01, né, pronto, e aí você vai linkar, isso aqui é um trigger, se você quiser, vai deixar ele limpo a si mesmo, né, você vai colocar a ativação dele, eu prefiro colocar no trigger, o trigger vai ativar e eu vou fazer isso para você, entendeu? Mas como eu já estou acostumado a fazer isso por trigger, eu esqueço desse módulo aí para falar a verdade para vocês, tá certo? Então eu até teria dito lá anteriormente, é porque eu realmente esqueci dele, mas tem esse módulo aí, bom, pois bem, olha só, então eu quero esconder esse prédio aqui, eu chego aqui, ó, hide, rain, object, clico aqui, ó, ele desaparece, e tem como sumir com mais coisas de prédio, se eu achar que ele tem que sumir aqui, for maior, que eu quero que suma, eu chego aqui, ó, system transformation, aí está 5 por 5, se eu colocar aqui 10 por 10, olha, vai sumir até o prédio do lado, quer ver, ó, olha lá, entendeu? Sumir com os dois prédios, não é o que eu quero, eu quero só um prédio de, eu quero uma coisa aqui de 5 por 5, está suficiente para me atender aqui agora, então o que eu faço? eu venho aqui, olha, dou 5 por 5 nele aqui, se eu quiser renomear bem, senão não há necessidade, isso aqui é para operar localmente, tá, em cada cliente, caso você esteja jogando em servidor, essas coisas, tudo aqui, beleza, então o prédio sumiu, para eu colocar o outro prédio aqui, o que é que eu vou ter que fazer? Então, vamos ver aqui, para eu colocar um outro prédio, eu clico aqui, já está marcado aqui, eu venho aqui e escolho estruturas, olha, tem Tanoa, está vendo, está vendo, está vendo, a estrutura Tanoa, se eu quiser colocar um outro prédio, vamos botar aqui Tanoa, olha, lá, você tem aqui cidade, village, está vendo aqui, ó, vilarejo, que prédio seria aquele, vamos ver aqui que prédio seria aquele, um grey stock, deixa eu ver, não esquecer ele para a gente representar aqui, né, na verdade, vamos botar uma outra coisa aqui, seria uma loja, só para dizer a vocês, para não ficar perdendo muito tempo aqui em procurar isso aqui, você coloca aqui do lado e pronto, entendeu, vocês testam aqui para ver se é operacional, está vendo, se você conseguiu entrar dentro da casa, então beleza, está colocado aí assim que vocês somem com isso, é, suponha que você, agora, existe também essa opção, às vezes você tem aqui uma loja fechada, existe uma opção, que você vem aqui nos módulos, olha, e edit terrain object, você clica aqui, olha, ele te dá a opção de abrir porta, fazer essas coisas, mas necessariamente tem que ver se aquele prédio ali foi realmente feito para abrir porta, porque senão ele não abre a porta, está vendo aí, ele não tem como operacionalizar para ele abrir essa porta, porque, ó, ele é vazio, ele não tem nada dentro, já tem uns, por exemplo, um exemplo disso, um exemplo disso, eu vou mostrar vocês, lá quando a gente for naquele aeroporto lá, na outra missão, vou te mostrar como funciona, então seria mais ou menos isso, está certo, eu vou tirar esse módulo aqui, eu prefiro aquela lojinha lá, eu acho que aquela lojinha lá é mais interessante, vou deletar isso aqui, vou deletar o módulo para que a lojinha volte, está certo, é a mesma lojinha, essa aqui, essa aqui é a mesma coisa, muito bem, mas é aí que eu falei, você precisa de uma missão, você quer colocar alguma coisa lá dentro para cumprir uma missão, você pode fazer dessa forma, como se você chegar em algum lugar que não tem nada também, você pode fazer isso sumir, mas aí vem aquela pergunta, ah, mas se eu quiser, por exemplo, chegar aqui, eu quero remover essa grama aqui, tem como remover? Tem, chega aqui, aqui e digita assim, no meu caso aqui que está em inglês, digite grass, ou seja, se vai em português, digite grama, cá entre nós eu nunca vi o armes escrito em português, não tenho a menor ideia de como seja, tá, me perdoa a franquia. Está vendo aqui? Você vem aqui, olha, grass cutter, esse grass aqui é do próprio arma, esse aqui é de um módulo que eu uso chamado cut, depois na módulo vamos te mostrar os módulos, entendeu? Vocês vão entender esses módulos. Você vem aqui, olha, large, é só você clicar aqui, olha, que a grama, está vendo? Está cortado, você pode trazer ele para lá, para cá, para onde você quiser. Tem o pequeno, está vendo? O médio e o grande. O small é pequeno, o médio já diz tudo e o large é grande. Olha, você bota aí, olha. Mas aí, pode vocês virem aqui e falarem para mim assim, ah cara, mas eu quero fazer uma missão aqui e eu gostaria de limpar um pouco dessas árvores aqui, sei lá, eu queria construir uma coisa aqui, eu queria limpar, por exemplo, essas árvores aqui. Tem como eu fazer isso? Tem. É, o primeiro deles a gente já sabe. Você vem aqui, olha, clica aqui, hide through in object, e você digita do tamanho que você quer, sei lá, chega aqui, digita aí, vamos colocar aí o quanto será, 200, 200 por 200. Chega aqui, pronto, está lá, ocultou tudo, está certo? E vai ocultar de onde você está jogando. O outro é você usar um módulo, entendeu? Vou mostrar aqui o módulo para vocês, vou deletar isso aqui, eu vou mostrar o módulo para vocês. Está vendo aqui? Clica aqui e você vai pegar aqui, game logic, está vendo aqui? Você vai pegar um game logic para colocar aqui, abre o módulo, coloca isso aqui, beleza? Então, nesse momento aí, o que você falou? Para esconder globalmente um objeto, você quer que esconda a árvore, está tudo num rádio de 50 metros. Se eu quiser esconder 100, eu posso fazer o que? Só botar aqui, está certo? Dou aqui. Você não vai ver essa mudança aqui agora, você vai ver só essa mudança quando você for jogar. Então, eu vou transferir, chegar aqui, olha, eu vou colocar a minha unidade, cadê ela? Trazer ela para cá, olha. Aqui nessa área aqui, está vendo? Vou colocar aqui perto do módulo, você está vendo que tem um monte de árvore do lado, está vendo aí? E vamos iniciar lá para a gente ver. Está vendo aí? As árvores sumiram todas num raio de 100 metros, entendeu? Mas a grama continua. Aí, se você quiser sumir com a grama, você vai ter que providenciar um grass cutter ou alguma coisa assim, tá? Tem gente que usa aí o grid, o grid 50, mas ele come com a grama no arme inteira. Você não quer aquilo, você quer só um lugarzinho que esteja sem grama, está certo? Aí você tem que ver uma outra forma. Vamos voltar lá. Beleza, gente. Então, isso aí é uma ideia. Vou apagar isso aqui. Eu não quero isso aqui, entendeu? O tempo que eu limpar isso aí, eu prefiro até que eu continue aí. Agora, existem cenários que tem muito lixo, tem muita coisa. Você quer limpar aquilo ali, você consegue? Você consegue. Não é o nosso caso aqui, mas quando chegar a hora, no nosso caso, eu posso dar uma ideia aqui de como fazer isso. Olha só. Vou levar a minha unidade de volta para lá. Cadê minha unidade? Aqui. Bem, galera, nós já queríamos em partes aqui, umas coisas, já vimos alguns módulos aqui, está certo? Qual o funcionamento de algum desses módulos. E, mas vamos continuar lá. Vamos dar mais uma passadinha no módulo aqui, para ver mais uma coisinha simples aqui. Daqui a um tempo nós vamos ter que mexer mais alguma coisa em módulos, está certo? Olha só. Eu ainda, eu ainda não terminei de fazer a ambientação aqui, tá? Coloquei esse viso aqui, está para te dar uma coisinha e tal. Bem, vocês podem perguntar assim também. Ah, cara, não tem como ambientar um cenário, fazer assim, além daqueles carros. Olha só, tem uns racks, né? Os racks são aquelas sucatas no meio da rua, uma coisa assim. Simula, simular aquilo com fogo? Tem. Você chega aqui, olha. Você vem aqui em racks. A diferença aqui é o seguinte. Esse cup é um dos módulos que eu uso, tá? É um módulo da comunidade do arma. Meu está atualizado, não sei dizer, né? Os outros aí. Mas, já tem tempo de ter que atualizar, tá? Então, eles têm várias opções também. Isso aqui são veículos, ó. Você chega aqui, você clica um aqui, ó. Você coloca, já que teve um combate, ó. Você coloca um aqui, está vendo? Olha. Um jogado aqui. Você pode até colocar um pegando fogo, uma coisa que está incendiado, aquela coisa toda. Pode pegar algum carro desse aqui. Esse carro está muito velho, né? Esse carro aqui também não. Deixa eu ver aqui, um outro carro aqui. Esse aqui é um carro militar aqui, ó. Todo regaçado aqui, jogado aqui, por exemplo, nessa... Vamos ver aqui. Um lugar legal. Aqui mesmo, ó. Está vendo? Um carro todo regaçado. Está vendo? Você pode ter, por exemplo, quer ver um outro carro aqui, ó. Pode estar todo... Esse aqui é para você usar em cenários, assim. Carro abandonado há muito tempo, né? Você pode colocar algum desses carros, se eu estivesse incendiado, umas coisas assim. Quer ver? Vamos ver aqui no... Você tem helicópteros, entendeu? Olha, cair em algum lugar, está vendo? Para botar um helicóptero, por exemplo, aqui, ó. Nessa montanha, para dar aquela aparência que ele quer. Pode colocar até fogo nele. Não há problema. Entendeu? Esse aqui, ó. Está vendo? Esse aqui é um helicóptero Blackfoot. Está vendo, ó. Você coloca ele num só pézinho, assim. Parece que ele estava atacando a cidade, alguma coisa assim. De repente foi, né? Caiu, ó. E aí você pega, o que você faz? Você vai arranjar uns módulos desses aqui, olha, de fumaça e fogo, né? Dá o Ctrl-C no camarada. Esses, como eu já falei, eu não falei, não sei. Esse aqui, você liga no trigger, olha. Todas essas fumaças, você pode fazer isso aqui, rádio e também aqui, entendeu? Dá o rádio objeto em todos esses objetos que eu coloquei aqui, no helicóptero e tudo. Só que esses módulos aqui de fumaça e de fogo, você liga diretamente no trigger. Eles só vão, tudo bem, aí o trigger o que que faz? Ele desoculta aquele objeto que você quer que ele desoculte, né? Que seriam, por exemplo, os helicópteros. E ativa automaticamente também a fumaça e o fogo. Está certo? Que aí, se você estiver chegando de helicóptero, você tem uma visão legal daquele troço, né? Tipo um campo de batalha, um recém-campo de batalha, sei lá como se chama isso aqui, no arma, né? Então, olha só, você tem essas opções. Outra coisa, aqui você tem opções também, aqui é o do cup, está vendo? Olha, tem as opções também, são bem parecidas com a do outro, está vendo? Você tem tanques. Pois bem, outra coisa. Você tem um rino aqui, olha. Vou botar esse rino aqui nesse canto aqui, olha, sem fogo. Você não precisa necessariamente colocar todas as vezes com fogo. Você coloca ele aqui assim, por exemplo, abandonado aqui, olha. Né? Para criar um cenário assim, meio... Pois é. Você também tem outras opções aqui, de criar prédio, colocar um prédio em algum lugar qualquer, por exemplo, tanô. Igual aquela forma que nós vimos ali, por aquele modo, né? Que quisemos colocar aquela... Você pode ambientar alguma coisa, criar alguma coisa, e sem problema algum. Aqui você tem tudo. Você tem a mobília, várias coisas, entendeu? À medida que isso aqui é mais curiosidade. Você pode criar algumas ruas, entendeu? Melhor, estradas, né? Melhor dizendo. Isso aqui são do Cup. É um mod que eu uso aqui. Entendeu? Está aberto a toda a comunidade. É só baixarem. Se vocês não conhecem ainda, vai lá embaixo no Cup. Só digita Cup. Arma 3 Cup. Que você vai encontrar certinho. Na hora que nós formos lá naquele cenário, naqueles sites que eu te falei, da Bohemia, da BI Studios, vocês vão ver. Eu posso entrar lá também para mostrar a vocês. Não é dificuldade nenhuma. Vocês até devem saber. Mas aquele que não sabe, não encontrou ainda, ainda não se ligou para procurar, sem problemas. Eu mostro lá. Está certo? Então, aqui tem suprimentos, está vendo? Munição, essas coisas. Depois nós vamos criar uma caixa de munição, de suprimentos para a gente. Entendeu? Utilizando isso aqui. Mas ainda está cedo para a gente fazer isso. Beleza? Então, olha só. Vamos fazer o seguinte. Onde é que eu estava? Vamos aqui e vamos continuar a nossa turnê aqui pela ambientação. Está certo? A ambientação é uma coisa simples por um lado e difícil por outro, que de repente você tem que pensar que são os detalhes. Entendeu? Muitos detalhes. Eu não vou fazer uma ambientação completa aqui, porque não é bem isso que eu quero fazer agora. Eu acho que vocês podem também, devem no caso, criar essa autonomia de mexer as coisas. Entendeu? Mexer nas coisas de fato que vocês estão fazendo aí. Está certo? Então, eu vou sair daqui. Eu vou lá no for. Certo? E vou. Não vou coisar mais. Vocês podem criar aí a vontade, seguindo dessa mesma forma aí que eu fiz as coisas. Está certo? Eu vou colocar mais algumas coisas assim para dar uma ambientação de combate, alguma coisa na área aí. Está certo? A gente vai mexer em várias coisas aqui de módulo, mas eu quero primeiro mostrar esse daqui. Olha só. Isso aqui é para você criar... Cadê? Granada de fumaça. Você vê se você quer que tenha uma fumaça em algum lugar assim e tal. Você pode colocar isso daqui. Você abrindo. Está vendo? O efeito pode ser permanente. Você pode escolher a cor que você quer. Eu não vou usar isso aqui. Eu só coloquei para vocês verem. Está vendo? E fica isso aí. Está certo? Mas depois ele vai sair daí. É só porque eu coloquei e tirei. Você pode colocar esses tracers. Está vendo? Isso aqui é legal. Se você colocar, quer dizer que tem alguém atirando para cima, chega e ele cobre. Parece um ambiente bem de combate. Você pode colocar aqui o mínimo de lei de, sei lá, pode dar 10 ou 7, 5. 5, o máximo de lei, por exemplo, de 12. Está certo? Você pode escolher aqui a munição que você quer. Se é a Green 4, no Green aqui, que é usada por Up4, né? Você clica aqui. Você pode criar vários, tá? Você pode colocar vários aqui. Está vendo aqui? Aqui não, mais para cá, né? Na cidade não dá muito sem negócio. Vocês podem clicar, selecionar todos eles, olha. E ativar todos eles pelo Trigger, né? No caso aqui, nós não vamos fazer isso aqui para esse Trigger aqui, para um outro Trigger. Você pode ligar todos eles nesse Trigger, que na hora que chegar, praticamente, eles se ativam. Na verdade, isso aqui eu vou botar em outro Trigger, um Trigger maior, que eu vou fazer por último aqui, né? Para o caso de você chegar de helicóptero, você chegar a pé, você vai começar a ver isso. Está certo? Esse outro aqui, depois a gente entra nesses detalhes aqui. Cadê? Vamos um outro aqui mais interessante. Cadê aqui o que eu queria fazer aqui? Isso aqui são das missões. Já, já. Nós vamos entrar aqui, ou seja, nas tarefas. Vamos criar tarefas. Está certo? Isso aqui é mais para Multiplay, que eu falei, você tem umas coisas que é mais para Multiplay. Isso aqui modifica algumas coisas no cenário. Por exemplo, um legal aqui, ó, Set Amul. Você pode colocar algumas partes do cenário, ele dá munição, entendeu? Só que ele só enche a sua arma, ele já coloca a munição no seu pente. Na verdade, ele não coloca a munição na sua mochila. Então, você chega, por exemplo, na hora que a gente tiver vários objetos, ou até pode ser tanto as suas unidades, né? A unidade do Blue Fork, como pode ser também a unidade do Op Fork, né? Da AI. Ou seja, você coloca e quer que eles, por exemplo, recebam munição. Então, você coloca em parte do cenário, entendeu? E você liga essa munição, por exemplo, você liga isso aqui, ó, as unidades que você quer. Está vendo? Você pode selecionar várias unidades, quer ver? Você pode selecionar um grupo inteiro, ó. Você vai aqui, ó. Cadê? Espera aí, deixa eu selecionar melhor aqui, ó. E... Sincronizar, ó, todos eles. Com esse módulo aqui, ó. Está vendo? Então, e você chegar aqui, ó, e dizer, dentro desse Placement Radius aqui, você quer que coloque o quê? 250 metros. Então, em 250 metros, por exemplo, ele cria um círculo, está vendo? Aqui foi até pequeno, né, esse círculo. Ah, é, tem que ver no mapa também, né? Ficando doido aqui. Está vendo essa linha pontilhada aqui? Então, nessa linha pontilhada aqui, ele pode estar em qualquer lugar, mas ele vai fazer fedendo mais ou menos toda essa área aqui. Quem passar mais ou menos por aqui, vai receber munição, entendeu? É para isso que ele serve. Só que a munição é apenas para os pentes, não é para a mochila, está certo? Se você quiser que alguém receba uma coisa para a mochila ou uma coisa, você vai ter que fazer um arquivo SKF, eu vou ter que fazer um, botar no próprio TRIG que quer que isso aconteça, está certo? Esse aqui depois nós vamos mexer em outra coisa. Set Skills, você pode colocar, eu quase não uso muito esse daqui. Isso aqui é Set Vehicle Damage. Ou seja, vamos supor que você está em uma missão e você quer que, por exemplo, um veículo, quando ele chegou aqui na parte dessa estrada, ele tenha, sofra um dano, para ele poder parar, para você criar uma situação na missão, o cara vai ter que ir a pé, vai ter que chamar outra coisa. Mas você pode também criar isso por TRIG. Aí você vai colocar o tanto de dano que você quer, vamos supor, 70%, ele vai danificar o veículo, 70%, ou você pode ir fazendo vários desses modos, ele ir se desgastando de pouco em pouco, até chegar o momento que ele vai ver realmente que o veículo para de andar, entendeu? Aí você pode escolher aqui, o veículo inteiro, o veículo, ou só o motor, só o tanque de combustível, e vai embora, entendeu? Você pode escolher o que você quer que aconteça aqui, se for helicóptero, por exemplo, o rotor da cauda, o rotor principal, entendeu? Então, tem essa parte também. Eu costumo fazer isso aqui por TRIG, mas para o iniciante esse módulo aqui veio muito a calhar, entendeu? Eu acho que é excelente esse módulo aqui, tá certo? Mas eu também gosto muito do TRIG, eu prefiro fazer pelo TRIG. Muito bem. Depois eu vou comentar aqui dali, isso aqui foi da nova atualização, né? Old Man, nova atualização do Arma 3. Você vem aqui, por exemplo, a Penimals. Você pode escolher os animais que você quer, carneiro, cabrito. Aí você escolhe, e aqui a quantidade que você quer, tá vendo? Se você quer um, dois, três, não bota demais, entendeu? E aqui, olha, é interessante, o Placement Radius. Se você deixar o módulo só no lugar dele, eles vão ficar todos ali. Mas você pode chegar e colocar aqui. Num raio, por exemplo, de 80 metros, você quer que ele espalhe esses 10 aí. Então, num raio de 80 metros aqui, ó, se você quer que crie M, tá vendo aqui, ó? Num raio de 80 metros dessa linha tracejada, ele vai, os animais vão aparecer, os animais que você escolheu. Você pode botar um perto do outro, você pode colocar cabrito, carneiro, pode. Se você clicar, clicar aqui em outro módulo aqui, ó, e chega aqui, em vez de carneiro, você chega aqui e coloca cabritos, né? Bota aí, sei lá, 7. E por aí vai, tá vendo? É assim que tudo nessas mediações aí. Por exemplo, em casa de fazenda, você vai mais lá pro interior lá, né? Nessas casinhas de fazenda, você passa às vezes assim. É interessante. Aqui, essa ordem raio comando, essas coisas, nós vamos entrar outra hora, tá? Expon aí, onde você vai querer, por exemplo, fazer com que aí dê o expon, tá vendo? Tudo isso daqui, olha, os módulos vieram pra ajudar muito. Acho que o Inicente hoje tem, assim, uma gama muito grande de módulos que pode ajudar e fazer com que ele monte o cenário com muito mais capacidade. Eu uso mais scripts. E, assim, eu ainda prefiro os scripts. Agora, os módulos vieram ajudar bastante. Tá certo? Aqui, por exemplo, você pode escolher no expon aí, ó, Senato, Blufor, né? No caso da FIA, SISAT ou Independente, entendeu? O tipo de habilidade que você quer, entendeu? A quantidade de soldados, de veículos, entendeu? De quanto tempo você quer que dê um expon. Isso é muito interessante também, você tá fazendo combate a alguma área, você tá tendo aquela interferência, né? Do inimigo. Então, você consegue colocar isso perto e vai se dar o expon no lugar que você colocou. Tá certo? Você colocou ele aqui, ele vai dar o expon nessa área aqui. Eu colocou ele aqui, dá o expon. Você tem a opção de escolher, Placement Radius. Ou seja, botar aqui, por exemplo, 100 metros aqui. Então, ele pode dar expon em qualquer parte, mais ou menos, dessa área aqui. Pode ser aqui, aqui ou aqui, não importa. Mas ele vai ser dentro daquele raio de 100 metros. Eu vou tirar daqui, que no momento nós não vamos utilizar isso. E esses animaizinhos aqui, que ficaram até bacanas aqui, né? De repente, até anima o cenário. Pois é, entendeu? Então, você tem aí, é... Todas essas... Tem a zona de restrição. Podemos falar um pouquinho sobre a zona de restrição também. Talvez não nessa agora, nessas missões, mas nas próximas. Entendeu? Vocês têm aqui... Isso aqui também, acho que vai ser interessante falar depois. Sites. Tá vendo isso aqui? Esse aqui, eles são sites de animals. Ou seja, qual é a diferença entre um e outro? É que aqui, você tem mais outros tipos de animais. Tá vendo? Cachorro lá, você não tinha cachorro no outro. Entendeu? Então, um desses modos foi acrescentado por algum mod. Então, você tem essa opção aqui também. Eu vou tirar esse aqui, o mod que veio do próprio arma. Né? Campo minado. Você chega aqui, eu coloco campo minado. Você pode escolher o placement onde você quer. Por exemplo, você chega aqui o placement radius. Eu quero que seja 200, 200 metros. Né? Eu chego aqui e coloco. Colocado por quem? Você vai ser pelo... 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 Opforo, independente, desconhecido. Ou se for que seja pelo Opforo. Qual o formato? Qual o formato que você quer aquilo ali? Um retângulo. Qual o eixo? Vamos botar 50 por 50. Eu quero botar aqui, por exemplo. Eu queria que foi de 100. Vamos botar aqui. 120 por 80. Já que eu botei retângulo, eu posso fazer isso. Qual o tipo de mina que eu quero aqui? Tá vendo? Ficam todos os tipos de mina. Eipers Mine. Bounding Mine. Entendeu? Bounding Mine é aquela que gruda. Né? Então você tem vários tipos de minas aqui. Mina Patanque. Essas coisas todas. Mina de treinamento. Tá certo? É. Pode chegar aqui. Eipers Mine. Colocar ali. Qual a quantidade de minas que você quer que coloque dentro dessa área que você explicou? Por exemplo. Vamos botar de 120 por 120. Para ficar mais fácil para vocês entenderem. Qual? Né? Porque fica um retângulo mais fino e você vai ficar um quadrado. Então, qual a quantidade de minas? Sei lá. Se você botar 200, praticamente você não vai conseguir, nada vai conseguir andar ali. Talvez você coloque uma quantidade menor. Você coloca aí 50. Para essa área de 120 por 120, 50 até está bem demais. Entendeu? Vamos botar que seja 60. Aí ela é marcada no mapa para quem? Para Friendly's Only. Ou seja. Se foi você que colocou, os Friendly's, ou seja, os outros Blue For vão ver. O Up For não vai ver. Se for o Up For que colocou, apenas o Up For vão ver. Aí você tem. Por todos podem ver ou ninguém vai ver. Eu prefiro colocar aqui. Não. Ninguém vai ver essa porra. A não ser que estiver lá na mochila, lá o detector de minas. Aí sim ele vai ver. A condição é verdadeira. Tem que estar lá. Está certo? Então é isso aí. Você coloca aqui. E na hora que você começar a jogar, ele já vai colocar o campo minado todo para você. Vou colocar um bem aqui. No meio dessas árvores. Está certo? Vai começar. Se alguém quiser entrar por lá, vai voar pelos árvores. Está certo? É assim. E aqui você tem Blue For site e Up For site. Quer dizer o que aqui? Aqui é um site exclusivamente que você vê para Blue For. Você, por exemplo, quando chega no... Eu vou mostrar isso daqui a pouco mais. Quando eu chegar lá no aeroporto, eu vou tentar mostrar isso para vocês. Entendeu? Por enquanto, só vejam. Está certo? Não é complicado não. É bem fácil. Deixa eu tirar daqui. Rando Patron, vou falar depois. Você tem os suportes, por exemplo. Isso aqui é importantíssimo. Suponha que você queira suporte o requester e queira, por exemplo, apoio aéreo de helicóptero de combate. Você vem aqui, ó. Existe o virtual e existe o helicóptero, assim, que você mesmo coloca os helicópteros que você quer. Eu quase sempre uso o virtual. Vê que eu não quero ter a porra em ação. Então, ele vai usar tudo que ele tem aqui, né, no seu Blue For. Suponha o requester é o quê? Seria ligado a você. Qual o lado? Você pode colocar aqui o seu lado, o side. Coo-down, praticamente, é uma esperazinha que você tem. Bota aí cinco segundos. Tem que colocar mais. Aqui você pode escolher os helicópteros que você quer. Se deixar do jeito que está aí, eles vão botar o que tem. Está certo? Então, você chega. Dá o OK. Vem aqui, ó. Suporte e requester. Isso aqui fica ligado a você. Isso aqui é o seguinte, ó. O suporte do helicóptero em si, está vendo ali, ó. O CAS helicóptero, ele vai ficar ligado justamente nesse módulo aqui, ó. Sincronizado com o módulo suporte e requester. Esse suporte e requester vai ser ligado a você. É você que vai solicitar, ó. Preciso de helicóptero em tal lugar, parar nessa posição tal. Aqui, olha. São os limites que você vai usar esse helicóptero. Eu desço aqui praticamente menos um infinito. Você pode botar cinquenta vezes, cem vezes, trinta vezes, que ele vai apoiar, né. E aí vai ficar a sua escolha. Está certo? Você também tem a opção de helicóptero de transporte virtual. Você coloca aqui, aí coloca outro módulo de suporte e requester. Está certo? Só deixar do jeito... Você pode dar um cooldown aí de dez. Está vendo? Clica. Liga ele aqui, ó. No módulo de suporte e requester. Pode deixar esse aqui do jeito que está, se desejar. Liga ali. Agora você vai poder pedir o helicóptero para te transportar de um lugar para outro. Entendeu? É feito com esse módulo aí. E a ambientação, vou deixar vocês colocarem aí. Carro, essas coisas que vocês querem colocar. Existe... Tem condições de vocês criarem, por exemplo, tráfico de veículos aqui dentro? Tem. Tem condições. Botar veículos circulando aqui. Isso não é muito problemático. Vocês podem fazer tanto por aqui, colocando, sei lá, um veículo civil, por exemplo. Ou um veículo militar. Vocês vêm aqui, ó. Pega aqui carro. Coloca aqui. Né? Já está criando o veículo com a... Com o motorista. Vocês virem aqui, ó. E clicar aqui, está vendo? Move. Colocar o carro para fazer a circulação para vocês aqui, se vocês quiserem. Sem problema nenhum. Como também, vocês podem fazer... É... Ele dá um spawn, entendeu? Do veículo. E rodar. Eu prefiro fazer um pouco dessas... Através dessas waypoints. Dando um spawn através de waypoints. Porque existe mods que fazem isso? Existe. Eu prefiro, às vezes, fazer pelo... Pelo... Pelo waypoint. Agora, tem como você fazer um pequeno skip e dar spawn? Também tem. Pelo waypoint, você nomeia esses veículos. Depois que acabou aquela missão e você saiu dali, Você passa de um trick, você deleta tudo ali dentro, acaba aquele movimento da cidade. Mas para não ficar sobrecarregando também o seu computador com coisas que você não vai usar mais, né? Com um monte de carro circulando aqui dentro, com que finalidade. Mas também você pode dar um spawn nesses carros. Entendeu? Para ficar ele rodando aqui dentro. E depois você desabilitar também aquele script lá, se você quiser. Isso aí não é muito problemático. Tá certo? Vocês podem criar isso. Vocês vão criando igual criou esses waypoints. Então, o cara chegou aqui depois. Faz conta que ele rodou tudo aqui. Chega aqui, vocês dão um cycle. Ele vai ficar rodando aí numa boa. Indo para lá, rodando o tempo todo aqui. Até alguém dar um tiro nele ou explodir. Sei lá. Mas aí não vai ter spawn. Morreu, acabou, né? Já o outro não. Ele fica dando spawn. E também tem mods que você pode colocar. Essas coisas todas. Entendeu? Só que o emote também vai dar o mesmo trabalho. Você tem que ir lá depois desabilitar aquelas coisas todas. Para não ficar rodando tudo aí. É isso. Tá certo? Vamos voltar lá então. Para a gente fazer começar realmente cuidar das tarefas da emissão. Tá certo?